Os utentes do projeto Vida Feliz, com mais de 55 anos, visitaram o Reino da Diversão no Multiusos de Guimarães. Estou gostada destas coisas bonitas, tudo é bonito aqui, eu gostei muito dos cabelinhos também. O que é que acha deste tipo de iniciativa? Olha, faz bem, faz para a ginástica, faz idosos e tudo, faz parte do dia a dia. E acha que este tipo de eventos são importantes para as pessoas da terceira idade? É, mais movimento e tudo, faz parte da imaginação das pessoas, só faz bem a extraúdia. Isto é o céu que nós temos aqui, muito bonito, bem apresentado e boas meninas, bom pessoal. E o que é que acha deste tipo de iniciativas? Muito bom, é divertido, é divertido, não pode haver melhor. Estou a gostar de tudo, dos carrinhos, de carrocelos, de tudo, estão-me a divertir bem muito. E estou a adorar. Acha que este tipo de iniciativas são importantes? Muito, sobretudo para as pessoas da nossa idade, não é? Acho que isto é muito importante. O que é que está a gostar mais? Do carrocelo. O qual? O carrinho de choque? O carrinho de choque. O que é que acha deste tipo de iniciativa? Muito bom. É, para a atividade física? Sim, sim, e para a cabeça é um espetáculo. Andar de carrocelo, que já há anos que não consegui andar de bicho, isto é para a canalha, não é para a gente. Gostei do carrocelo, que já fui na Valdas, agora ainda vou andar de carro, mas não andei. O projeto Vida Feliz, promovido pela Tempo Livre e pela Câmara Municipal de Guimarães, visa proporcionar à população sénior, com mais de 55 anos, do Conselho de Guimarães, uma atividade física regular, devidamente orientada, tendo em vista a melhoria da sua qualidade de vida, sensibilizando-os para a adoção de um estilo de vida saudável. O reino da diversão é para todos, mas fundamentalmente o que está hoje aqui em jogo é que nós temos um projeto muito bonito, que se chama Vida Feliz, que é um projeto de envelhecimento ativo, ou seja, é um projeto em que permitimos que as pessoas, a partir de uma determinada idade, principalmente a partir dos 55 anos, possam ter um conjunto de atividades que lhes permitam ter melhor qualidade de vida, mais saúde, e portanto, o Vida Feliz, para além de ter aulas de exercício físico, tem também um conjunto de atividades espalhadas pela comunidade. E portanto, o reino da diversão é uma oportunidade que damos às pessoas mais idosas, de alguma forma, em viverem as emoções que geralmente estão destinadas aos mais pequenos. Até ao dia 10 de março, o multiuso de Guimarães está transformado num autêntico reino da diversão, em que não falta a tradicional e atrativa pista de gelo, carroceis e outros divertimentos. A novidade deste ano é a festa do chocolate.